A maior campeã do BBB21, ela não tinha lá tantos servidores, agora ela acumula 33 milhões de pessoas em seu Instagram, um EP musical e muitas outras conquistas. A Paraibana, que nem tinha perfil no Twitter antes do BBB, termina 2021 com uma das vozes mais eloquentes da rede e mandando muito bem como influenciadora, ao tratar de questões sensíveis para a sociedade, opinar sobre leis que muitas pessoas sequer conheciam e se posicionar em relação ao governo e o seu negacionismo. O apagar das luzes de 2021, Juliette, a rainha dos cactos, continua sendo um fenômeno. O apagar das luzes de 2021, Juliette, a rainha dos cactos, continua sendo um fenômeno.